Olá pessoal, eu sou a Noemi Funayama e estes são os bolsos que eu comprei para fazer o meu jardim vertical. Esses bolsos são chamados de Grow Bag. Este vídeo já foi gravado há muito tempo, então peço desculpa pelo formato do vídeo. Eu quero contar para vocês a experiência que eu tive com este tipo de jardim vertical. Eu comprei duas unidades contendo 16 bolsos cada um e coloquei lado a lado. Notem que eles ficaram bem retinhos, mas depois percebam, pessoal, que ele embabadou. Por que isso aconteceu? Eu vou explicar para vocês direitinho. Para caso, se você tiver interesse em comprar um, não aconteça com você o mesmo que aconteceu comigo. O jardim Grow Bag vem com ilhós. O que é isso? É aquelas argolinhas para você parafusar. Então, parafusamos em cima dele e colocamos até uma madeira para que ficasse mais firme. Já nas laterais, pessoal, também vem os ilhós. Mas eu não me atentei para tanto e não parafusei. Então, o que aconteceu? Quando coloquei na parede de início, ele estava todo juntinho. E depois que eu plantei as mudas e comecei a molhar, o tecido, que é como um feltro rígido, acabou se encorpando e encolheu. E eu percebi uma distância entre um e outro, deixando de ficar juntos e empabadando nas laterais, perdendo aquela harmonização. Como as duas unidades que eu preguei lado a lado estavam se afastando, eu percebi que deveria trocar as plantas e colocar nos bolsos que estão entre meio os dois outro tipo de planta para que pudesse dar uma formação e acabasse escondendo essa fissura que ficou entre os dois. Então, pessoal, assim eu pedi para minha filha que pregasse o tecido no local onde o ilhós ficou, porque ele não alcançava mais, ficando entre meio a fissura e perdendo assim o empabadamento que deu em toda a extensão dos dois tecidos do meu jardim growback. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Essa falta de atenção é uma coisa tão pequena que causou um transtorno grande porque agora não tem uma solução assim, plausível, né? A não ser que eu retirasse e colocasse novamente eles mais perto um do outro que não é o caso. Eu não vou fazer isso. Então, comecei a retirar as plantas que eu já tinha colocado. Muitas já estavam adaptadas no local e por conta de um descuido desse eu acabei ficando chateada e desanimada com este jardim vertical. Mas, espero, né? Que isso passe e eu me reanime e volte a preenchê-lo com várias plantinhas bonitas e que ele forme e fique bem ornamental e tudo se encaixe. Então, deixo aqui para vocês a minha dica para que isso não aconteça para evitar esses transtornos, né? Que a gente pode evitar no dia a dia da gente. Gratidão, pessoal, por mil anos. Fiquem todos com Deus e assistam os outros vídeos que estão maravilhosos. Quero fazer uma observação que o Jardim Grow Bag em si é maravilhoso. Ele é econômico, drena bem a água, segura bem a terra, o substrato e as plantas que se adaptam dentro de casa se desenvolvem nele maravilhosamente bem. O erro não é do fabricante e foi um erro mesmo meu. Mas, se você quer comprar um Grow Bag para cultivar as plantinhas verticais Indoor, compre, porque ele é maravilhoso. Agora, você não vai cometer o mesmo erro que eu. Vou ficando por aqui. Assistam os outros vídeos e até o próximo. Um beijo! Deixe-me Tchau.